TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio destas Tretas no Café Virtual. Olá Jacinto. Olá Paulo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Então, o Jacinto está engarrafado. Eu? Não, não, não. É Maria do Vinho do Porto. Estou só, e sei que quanto mais velho. Não, estou só solidário com aquela população estigmatizada da margem sul. Porque a única coisa que a Luz Vistos faz agora é operações de top para verificar se quem está a passar a ponte para a margem sul tem ou não tem declaração médica para isso. É para não dizer declaração do partido. E ontem assisti a uma reportagem em que o oficial responsável pela operação, muito orgulhoso, dizia que tinham mandado parar mil e cinquenta viaturas e tinham mandado voltar um para trás. Isto é uma desproporcionalidade. Isto é uma desproporcionalidade, uma bestialidade absoluta. Portanto, as pessoas, além de morarem na margem sul e terem que fazer a travessia da ponte para virem trabalhar, depois têm que levar com os senhores da Zula a pará-los e demorarem horas a chegar a casa, porque eles mandam parar mil e cinquenta para mandarem voltar um para trás. Ainda por cima, para mandarem voltar para trás. Oh, cidadão, desculpa lá. Nós lixamos esta gente toda se não se importa de voltar para casa. Ainda por cima não há consequências para esse 1. É apenas estúpido. Para casa esse 1 não foi aquilo que eu ouvi a perguntar-lhe o que é que ele ia fazer. E cuidado, eu também gosto de restaurantes da Banda de Lá. E ele diz que ia buscar o almoço. A Setúbal. Não, para não sei. Provavelmente. Provavelmente. Gás, apetece-lhe um peixinho. Agora estou aqui, ah, coisa, é pá, tive agora a almoçar um peixinho. Pá, temos na hora de almoço, um peixinho que olhava bem. Onde é que se vai comer um belo de um peixe? Ah, Setúbal é uma dessas localidades. É, sim, senhor. Como isto é só em Tocoway, tem que ir lá buscar. Ah, se tem que ir lá buscar, não me deixam atravessar a ponte, por amor de Deus. Um peixinho. Eu acho que, mais uma vez, nota-se aqui este, não é bem desnorte, mas é um bocado, porque isto está a tomar proporções em que se nota claramente que ninguém sabe o que é que tem que fazer. Acho que é um bocado por aí. É de uma propotência, de uma desproporcionalidade absoluta. E depois sabe-se que, por exemplo, houve centenas de comboios que foram suprimidos. E não se faz nada contra estes operadores privados que fazem a supressão dos comboios antes para contratar. Estão as polícias nas plataformas a tentar minimizar o aglomerado de pessoas. E é bem-vindo que as pessoas foram... Eu não acho que houve aqui um volto-fácil nisso dos transportes. Eu acho que houve aqui, não foi, ainda não é ao nível daquilo que se pretende, mas deu-me ideia que houve aqui um volto-fácil com esta situação de porem os autocarros de turismo a fazerem algumas, alguns troços, principalmente aqui da Amadora, também saem aqui da cidade da Amadora. Quando eu ouvi essa notícia, deu-me exatamente aquela ideia de esta malta sabe que está a falhar. E então agora vão lançando aqui esta coisa de vamos pôr aqui os autocarros de turismo porque esta malta não está com trabalho. E então é uma forma de nos ajudarmos. Ou seja, não dizem que a gente já falhou nisto, continuamos a martelar aqui no ceguinho, a dizer que os transportes públicos estão tudo bem, não está. Mas então vamos pôr aqui os autocarros de turismo. Eu fiquei com essa ideia. Sim, até porque essa medida quando foi lançada há cerca de 15 dias, penso eu, 3 semanas, que foi apresentada essa medida que estás a falar, Paulo, pelo Ministro do Ambiente. Ele próprio disse que não havia problema nenhum com os transportes públicos, que havia algumas situações pontuais no período, e foi específico, no período da manhã, das horas de ponta, mas eram situações pontuais e, portanto, para resolver essas situações pontuais ou para ajudar a resolver, criou-se aqui esta alternativa com os transportes de turismo. E realmente há aqui um contínuo negar de que há um problema com os transportes públicos e efetivo. Não me parece nada bem que haja uma supressão tão grande de comboios, porque foi mesmo uma grande supressão de número de comboios a circular, desde sábado até terça-feira. Penso que foi até mais do que num período normal em que há uma redução de oferta por causa dos feriados e que a CP tem esses horários diferentes, que é normal. E houve mesmo uma grande supressão de comboios e há pessoas que precisam de ir trabalhar na segunda-feira e que estão aqui com esta dificuldade, faz namorar um bocado aquele tempo de greves dos trabalhadores da CP, e não há comboios. E isso é realmente... E lá está, é este paradoxo que não se entende, não é? Esta contradição constante destas medidas do governo, que por um lado dizem que não há problemas nos transportes, mas vamos tentar aqui combatar com isto, com este penso rápido dos transportes de turismo. E depois, pronto, então tem que haver transporte para a pessoa andar, mas vamos então suprimir comboios. É uma grande confusão e eu acho que... E eu espero me enganar, espero que os especialistas que eu vi há uns tempos que diziam que não iria acontecer o que aconteceu na primeira vaga, ou seja, um grande número de infecções no Norte e depois seria ao Sul quando o Norte estiver um pouco mais leve, digamos assim. Espero que esta segunda vaga não aconteça da mesma maneira, que o grande número de infecções se tenha concentrado no Norte, infelizmente, claro, mas que não haja depois também aqui um grande número de infecções no Sul quando no Norte as coisas já estiverem melhor. Melhor, espero que isso não aconteça. Mas com este tipo de medidas tenho muitas dúvidas e não sei se isto será suficiente para fazer o que quer que seja. E sei que há aqui também já algumas notícias, nós temos falado muito sobre o Natal e sobre o que pode ou não acontecer no Natal e na passagem de ano. E há aqui notícias contraditórias também. Há pessoas que dizem que não vamos poder aliviar nada até ao final do ano e há outros que dizem, ah não, isto até ao final do ano vai melhorar. Não sei, não sei muito bem. Eu acho que as pessoas depois também não sabem e é tudo uma grande atrapalhada. Mas tudo aquilo que se alivie já se sabe que é para piorar depois. Portanto, a questão é preferirmos sacrificar o antes ou o depois. E que consequências é que tem o depois. Mas há um outro tema que queria aqui introduzir. Até porque sinto muito desconfortável, mesmo sendo um café virtual, está sentado à mesa com uma pessoa que é plagiada pelo Correio da Manhã. Se esse alguém é plagiado pelo Correio da Manhã, não me parece que seja digno estar sentado à minha mesa mesmo virtual. Não, porquê? Não sei, assisto. Não estamos aqui a fazer com tretas com jornalistas do Correio da Manhã. É, mas é um canto. Não sei. Se calhar as pessoas assinam só com o pessoal de olhos no Correio da Manhã. Não, não. Não, porque a minha notícia é primeiro. Foi primeiro a sair às sete da tarde de sexta-feira. Atenção. Pois, pois, pois. E depois é reproduzida no Correio da Manhã. Não sei. Não me sinto confortável sentada nesta mesa. Está muito confortável. Posso-me defender? Posso? Não, o que se passou foi uma situação, no mínimo, pronto, deprimente, mas também com o Correio da Manhã é o que se espera. Que foi, basicamente, na sexta-feira, eu fiz uma notícia com base numa fonte credível que tenho e com provas. E o Correio da Manhã fez exatamente o contrário que foi. Quis falar sobre o leilão do património do Estrela da Amadora, mas não teve essa fonte credível e então falou com uma outra pessoa, a qual nomeiam, só que essa outra pessoa, pronto, não deu a informação. A informação que está escrita na notícia não é a correta, não é a verdadeira. E eu apenas fiz referência a isso. Quando não é a minha surpresa que no dia a seguir de manhã vejo que o Correio da Manhã tinha alterado completamente o que tinha escrito e que tinha, portanto, colocado as informações que eu tinha dado na minha notícia, o que eu achei curioso. Só cheguei... Não, copiando o texto, diga-se. Sim, sim. Só fiquei com pena. Foi que o Correio da Manhã, como é a sua prática habitual, tenha se enganado e aqui o que me deixa triste foi, enganou-se, não disse aos seus leitores que se enganou, apagou tudo o que tinha escrito e reescreveu. Portanto, os leitores, se leram a primeira notícia, sabem que houve aqui qualquer coisa de estranho. Se não leram, acham que está tudo bem. Portanto, o Correio da Manhã enganou-se, não pediu desculpa pelo seu erro. Eu acho que isso é que fica triste, porque depois pode causar aqui alguma confusão, mas eu vivia bem sem este lamentável episódio. Não, vamos ver uma coisa. Primeiro, tendo aí sido utilizada tantas vezes a palavra engano, é bom dizer que o que é um engano é o Correio da Manhã ser considerado um órgão de comunicação social. Isso é que é um engano. O resto é a prática corrente. É publicar notícias sem fontes, é inventar notícias e é depois não corrigir esses erros. E o grande engano é pensarmos que temos uma entidade para a comunicação social, que temos uma comissão de carteira, que temos isso tudo que fecha os olhos. Olha, é o que temos. Vamos ver. Mas acho que isto vai ser recorrente. Acho que isto vai ser recorrente. E aprendi que... Já agora, por curiosidade, já que tem fontes tão fibrindas, as famosas fontes, quem é que está por trás dessa empresa com 3,1 milhões de euros? Isso é muito interessante. Isso quis eu saber. Mas ainda não descobri. Mas eu estou a ver se descubra. Porque não é a famosa SAD. Porque a SAD ofereceu leis de qualquer coisa, não é? Exatamente. Portanto, ao contrário de todas as perspectivas, apresentaram-se duas entidades ao leilão. Porque pensava-se que só havia uma, que era a estrela da amadora SAD, e apresentou-se, então, esta segunda empresa com uma proposta um pouco maior. Mas é uma empresa que ninguém sabe bem quem é. Pelas minhas fontes credíveis. Mas vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer depois, em janeiro. Tenho aqui alguma curiosidade também. Até porque, pelos vistos, houve aqui uma intenção de despejar a SAD do estádio, porque não pagam renda. Mas acho que há aqui um impedimento desse despejo que tem a ver com as situações de Covid. Há aqui uma questão... Enfim, mas vamos ver o que é que vai acontecer até ao final do ano. Já sinto só sorrir. Pronto. À espera de novos episódios. Exato. Um pouco por aí. Para ler... Na TV Amadora. Ou ouvir. Ou depois... Não, porque ele foi uma notícia escrita. Para ler na TV Amadora. Ou, depois mais, estar no Correio da Manhã. Não se achou. Se quiserem também, além da TV Amadora, mais uma fonte credível, é verem e ouvirem aqui o trecho. Exatamente. Pronto, eu estou cá. E é na primeira pessoa. Qualquer coisa que querem me perguntar e que eu saiba responder, estou aqui. Olhem, o que é que vocês me têm a dizer do Congresso do PCP? Não, 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 não. O que é que vocês me têm a dizer do Congresso do PCP? Acho que já foi tudo dito. Isso. Correu tudo bem? Não, não, não. Vou dizer assim. Não, não, não. Correu tudo bem. Vamos lá por partes. Primeiro, e eu penso que isso já... Até já eu tinha aqui comentado. Se eu não comentei, vocês também comentaram. Não, já tínhamos falado sobre isso. Não há dúvida nenhuma. Nunca ninguém teve dúvidas. Eu, pelo menos, não tive dúvida. Em relação à capacidade organizativa que o PCP tem em relação às suas coisas. Mas, sem dúvida, passo o polinasmo, que uma organização feita por eles ia correr tudo bem. Aqui a questão não se põe na organização. Não se põe na forma como as coisas correm. A questão aqui põe-se na imagem. E na imagem. A questão de princípio. A mensagem que se passa. A mensagem tem que vir de cima. Eu defendo o que o Jacinto está a dizer. Portanto, a imagem tem que vir de cima. E aqui não é uma questão... E eu fartei-me de ouvir. Dizerem que... Quando eu estava a oicotar, então isto vem de... Depois vai-se logo buscar estes fantasmas todos. Aqui não é. Eu acho que era uma questão de princípio dos que estão acima. Que corrigem estas leis e que as decidem. Portanto, era uma questão... Não há nada aqui contra ninguém. Era dar o exemplo ao resto da população que, é claro, ninguém vai morrer se a gente adiar isto seis meses ou um ano. Tanta coisa. Se calhar mais urgente foi adiada neste país. Muito mais urgente. Ó Paulo, e acrescento-te mais. E tudo isto não passou de uma manobra política de toda a gente. Os que estavam a favor e os que estavam a contra. Porque toda a gente... Os que estavam a favor... Nós temos... Nós temos... É atividade política e é protegida por lei e a Constituição e a lei e não sei o quê. E depois todos os que estavam a contra. Pai, é uma vergonha. É isto e aquilo. Mas nenhum dos que estavam a contra. Nenhum dos que estavam a contra. Teve a dignidade de apresentar uma proposta parlamentar de alteração urgente também. Sim. Por quê? Porque não lhes interessava. Interessava mais poder. É uma coisa que tem se equipado há muito tempo. Aliás, logo desde o princípio desta pandemia e que sucederam estas situações, que eu, como cidadão, esperava que houvesse algum dos grupos parlamentares chegar ali com uma proposta para alterar... Não. Essa situação... Sabes que isso, em termos políticos, tinha menos vantagens do que vantagem. Porque se alguém apresentasse essa proposta de alteração legislativa, tinhas os que estavam a favor, a cair aí em cima, e lariam muita gente atrás, de quem estava a querer silenciar uma voz política. Exatamente. Assim é mais fácil. Assim podes criticar, criticar, criticar. E se por acaso, nos próximos 15 dias, os números, e estes números são dinâmicos como você achava, os números aumentarem um bocadinho em horas, independentemente de haver uma causa e efeito, ou não haver uma causa e efeito, ou com a realização do congresso do PCPI. Lá vais ter mais alguém queira tirar dividendos políticos disto. Claro, claro. Sem problema. Olha, nós estamos aqui a falar de... Entramos aqui um bocadinho pela... E antes de terminar, não sei o tempo que temos, mas antes de terminar, só por uma... Para quatro minutos. Já que falamos aqui de partidos, eu ia-vos pedir só que me lembrassem o que é que quer dizer a sigla de um grupo parlamentar, que é o PAN. PAN, qual é... A pessoas, animais... É, agora quer dizer pessoas, animais e natureza. Quando foi criado, queria dizer partidos dos animais da natureza. Sim. Eu li uma notícia. Por acaso... Convém não perder a memória histórica de como é que as coisas aconteceram. Eu estava exatamente na dúvida no P. Se o P indicava pessoas... Agora indica. Há outra coisa qualquer. Porque eu li uma notícia, agora com isto da discussão do Orçamento de Estado para 2021, é pá, que eu fiquei um bocado confuso. Porque acho que houve uma proposta que foi aprovada para limitar, portanto eu estou a ler aqui um apontamento que acabei depois de fazer, limitar os incentivos a carros híbridos ou plugins híbridos, exatamente pelo PAN. Sim. Não, mas espera, mas espera, espera, porque isso aí há aparentemente um estudo que suporta isso, é que aparentemente, de acordo com esse estudo, uma coisa é ter-se um carro 100% elétrico, outra coisa é ter-se um carro híbrido. E o que o estudo diz é que um carro híbrido é mais poluidora do que um carro normal. Pois, eu já li muitos estudos deles, imensos. Estudos, notícias, imensas situações desse género. O que é certo é que leio sempre um que diz que sim e depois falou que sim, há outro que diz que não. Não, é. Nós temos aqui numa indecisão quem é que está, afinal, quem é que está a ser verdadeiro e quem é que... E eu, sinceramente, quando li esta notícia, pelo partido que eu fiquei um bocado, se calhar eu e toda a gente ouviu. Aliás, eu tive logo amigos meus que me disseram logo, pá, eu queria, não sei o quê, há uns gajos que agora não querem que a gente tenha acesso a benefícios fiscais e tudo. Mas acho que tem que ver com aquilo que o Jacinto explicou, esse estudo. Sim, mas vocês reparem uma coisa, mas estas coisas também são feitas mesmo para entreter a malta e para a malta ficar confusa. Porque, vocês não se esqueçam que ainda há muito pouco tempo, há muito pouco tempo há quase um ano, porque isto é interessante, com esta suspensão da nossa vida, o tempo passa de uma maneira diferente. Tu tivestes, encapçado, precisamente, pelo plano, manifestações contra a exploração de lítio. Mas que, por outro lado, querem que toda a gente use as baterias, em vez de combustíveis fósseis. Exatamente. As baterias são feitas de lítio, a não ser que tenham desenvolvido algum estudo para fazer baterias como cascas de batata. É preciso explorar o lítio para ter baterias. Certo? Claro. Parece dividido, quer dizer, não há aqui grande volta a dar. Mas, em portanto, faz as manifestações contra a exploração de lítio. Querem-se cada vez mais carros elétricos, querem-se cada vez mais equipamentos movidos em electricidade, cada vez mais a volta tem os seus telefones, os seus tábuas, tudo com baterias de lítio, mas depois não se pode explorar o lítio. Portanto, espera-se que ele caia, daí, numa trovoada de lítio. Depois, tudo com um baldo à janela a apanhar lítio, para fazer baterias. Vamos ver. Só queria dar uma boa notícia, rápido. Um minuto. Só uma boa notícia. Ontem, o filme No Fim do Mundo, do Brasil da Cunha, que foi gravado no bairro da Estrada Militar, na Reboleira, ganhou um prémio no Festival de Cinema Caminhos Português. Acho que é assim. Ou então, é Festival Caminhos de Cinema Português. É assim que se chama o festival e queria só deixar aqui esta boa notícia. Pronto, e como estamos a encaminhar? Passos lá para o final, Paulo, a curiosidade. Olha, enquanto temos ainda lá o nosso Trump, o nosso, é como quem diz. Eu não quero nada dele. O Trump deles. E quando o Trump deles continua lá. E um dia sai, outro dia não sai, outro dia já aceita, outro dia diz que aceita, mas estão a roubar. Eu acho que o homem, neste momento, está lá com um martelo e com umas cabelhas e está-se lá a pegar o pavimento. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Encontrei aqui uma curiosidade, pá, dentro da mesma linha, que foi antes de George W. Bush assumisse o cargo, os funcionários que estavam lá do Clinton andaram de escritório em escritório e removeram, isto é que é top, ainda por cima para o Sítio Q, Casa Branca, removeram a tecla W de mais de 60 teclados. Ou seja, a malta, quando chegou lá, tinha todos o buraco no W. Muito rapidamente, muito rapidamente, porque o tempo já se escutou, eu não vi tirar teclas teclados, mas papéis a desaparecer em algumas transições autárquicas, já vi. Não há que ir a destruir o papel a funcionar à grana. Pronto, isso é outra coisa. Isso é outra curiosidade. Voltamos na quarta-feira, se alguém não se dá o dar. Quarta-feira cá estaremos, não é verdade? Quarta-feira cá estamos todos no meio da A1. Vamos todos para o meio da A1, que é o Jacinto agora que está. Exatamente. Ou para baixo da gama. Tretas no meio e fazemos o Tretas. Na faixa do mar. Beijinhos, até quarta. Até quarta. Beijinhos. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.